Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês alguns controladores de velocidade tanto pra corrente alternada quanto pra corrente contínua e também vou falar um pouquinho das funções de cada um pra vocês. O vídeo vai ser bem rapidinho aí, falando um pouquinho de cada um pra vocês aí que vai tirar dúvida na hora de você tá comprando ou até mesmo tá montando o seu projeto. Então pra isso é importante que você acompanhe todo vídeo sem pular nenhuma parte pra que não reste nenhuma dúvida aí, mas caso haja alguma dúvida pode tá perguntando aqui na descrição que eu vou fazer o possível pra tá respondendo todos vocês aí. Então sem mais delongas, bora aqui pro vídeo ver as funções de cada um desses controladores. Vamos começar aqui por esse controlador de corrente alternada, aquele conhecido aí pra ventiladores aí que vocês costumam usar no dia a dia. Ele é um controlador de corrente alternada, ele é um controlador de corrente alternada, então aqui vai uma fase da energia e aqui você controla o ventilador. Então é um controlador bem simples aí, eu ensino também tá montando ele aqui no canal. Então é um controlador de fácil acesso pra você estar adquirindo aí nas lojas aí. E também tem esse controlador aqui pra corrente quantina, que eu desenvolvi ele aqui no canal, tem aí na aba vídeo, é só vocês estarem conferindo aí pra você aí que tá afim de fazer ele. Ele é um controlador simples, que você entra aqui e aqui tem a saída com a polaridade aqui positiva e negativa. Então é um controlador bem simples e aí você vai controlando um cooler, um fan, pra você que quer um projetinho aí simples aí pra tá controlando o seu cooler. Ele é de fácil acesso aí os componentes pra você tá montando, então bem simples. Depois vocês dão uma conferida aí na aba vídeo e você vai tá encontrando ele. Caso você não queira comprar um, queira desenvolver ele, né? Então é um controlador bem simples. Depois tem esse controlador aqui também, é pra corrente contínua. Ele é um controlador de 12 volts que vai até 20 ampere. Então ele é um controlador que ele é alimentado aqui, ó, por 12 volts. Então você alimenta ele aqui 12 volts e aqui ele vai sair aqui corrente contínua 12 volts. Então, e aqui tem o potenciômetro que você regula. Então ele é um potenciômetro bem resistente, bem forte. Pra você tá colocando aí no seu projeto, pra tá controlando o motor que ele vai puxar bastante a amperagem. Então ele é um controlador bem eficiente. Controlador PWM. Olha aqui pra vocês verem, ó. Não sei se dá pra vocês verem na câmera, ó. Controlador PWM. Então é um controlador bem resistente esse controlador aqui. Depois tem esse outro controlador que ele tem um display que você visualiza aqui no display o quanto você tá regulando aqui o potenciômetro, né? Então você vai regulando aqui no potenciômetro, ó. Você liga aqui e vai regulando no display vai aparecendo aqui em sequência quanto que tá girando esse cooler. E depois aqui também tem aqui a posição, né? Então, tipo assim, aqui fica, exemplo, pra trás e depois aqui pra frente. E no centro fica desligado. Então é três toques esse botão. Então, simples assim pra você tá controlando. E a alimentação dele virando aqui, ó. Power. Aqui. Aqui é a entrada. Positivo e negativo. Lembrando que tem que respeitar a polaridade. Positivo e negativo. E aqui também o motor. E aqui você pega, já conecta o motor aqui, saindo com o motor. Então, ele é um controlador bem também funcional. Aqui tem os relês, né? É um controlador bem resistente aí pra você tá montando nos seus projetos. E também tenho esse outro controlador aqui que já é um controlador um pouco mais complexo, né? Pra você tá montando ele. Só que também ele é bem mais funcional. Eu vou colocar aqui na mesa aqui pra mim mostrar com mais acesso aí pra vocês. Então, assim, ó. Aqui tem a alimentação dele de entrada 12 volts. Aqui. De corrente contínua. Então, você alimenta ele aqui com 12 volts. Aqui. E aqui, ó. Tem a entrada do dimmer. Então, aqui, nesses dois fios, você vai colocar o dimmer. Exemplo. Você vai colocar esse dimmer aqui nesta entrada. Pra você controlar aqui o quanto você quer mandar aqui pra essa praca. Então, essa praca, simplesmente, ela é uma controladora. Você vai precisar de um dimmer pra tá controlando o quanto você quer mandar aqui pra essa praca. Então, é necessário de um dimmer pra você tá colocando aqui nela. Como que funciona essa praca? Essa praca, ela funciona assim, ó. Então, vamos dar um exemplo que esse botão, push button, ele é pra trás e esse aqui, ele é pra frente. Então, exemplo. Quando você, o motor tá sentido pra frente, você aperta esse botão aqui, ele vai parar. Ele vai parar. Quando ele tá rodando pra trás, você aperta esse daqui, ele vai parar a questão de rodar pra trás. Então, esse botão, simplesmente, ele é correspondente pra você parar o sentido de rotação que ele tá. Exemplo que se ele tá rodando pra frente e você apertar esse botão aqui, ele não vai parar. Porque esse aqui é o botão de trás. Você tem que parar, apertar esse que é o botão de frente, aí ele vai parar. E quando ele estiver rodando pra trás, você vai apertar esse aqui, aí sim ele vai parar. Então, esse botão aqui, simplesmente, ele é um stop pra ele parar. Agora, o micro que ele faz o sentido de inversão de rotação, já é esse micro switch aqui, ó. Esses dois micro switch. Então, suponhamos que você colocou o motor num eixo helicoidal. Que o motor, ele tá mandando, tipo assim, o carrinho ir pra frente. Quando o carrinho, ele tá indo pra frente, ele bater nesse micro switch aqui, ele vai inverter automaticamente a rotação e vai voltar pra trás. Quando ele voltar pra trás, ele vai bater de novo nesse outro micro switch, ele vai inverter a rotação e vai ir pra frente. E assim ele vai ficar em ciclo, continuamente aí, rodando em ciclo. Esse chaveamento aqui, essa chave é pra você desligar todo o circuito. Então, quando você desliga aqui, você desliga todo o circuito. Então, é uma praca controladora, é muito funcional mesmo, bem profissional, pra você tá montando um projeto aí, bem caprichado. Então, eu indico muito essa praca aqui, só que você vai precisar de um dimmer aqui, pra fazer a controlação dela aqui, do quanto vai ter de rotação. E você vai precisar também de uma fonte de alimentação aqui. Então, a praca, simplesmente, ela é pra controlar. Olha lá, aqui eu já tenho um controlador de velocidade, PWM, já digital. Então, esse controlador, ele já tem umas certas funções nele. Todos esses controladores que eu tô apresentando nesse vídeo, eu já fiz um outro vídeo com eles individual, mostrando as suas funções. Tudo certinho, como que funciona, assim. Então, eu não vou apresentar nesse vídeo as suas funções na prática, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E o intuito desse vídeo aqui é apresentar todos eles. Então, fazer uma geral em todos eles. Então, assim, esse controlador aqui, ele tem um menu, aqui eu tenho a rampa, né, de exemplo, assim, pra mais e pra menos, e aqui ele trabalha na questão de porcentagem, né. E aqui é o rum, né, que é pra ativar a função e ele rodar, e o stop. Como que funciona esse controlador aqui? Esse controlador é exemplo que você vai acionar o motor 12 volts. Então, tem a opção de você configurar em porcentagem a questão da rampa, do início do giro desse motor. O quanto que você quer que ele inicie girando rápido. Se você quer que ele inicie, assim que ligado ele já inicie no giro total, ou se ele inicia devagar, gradativamente, vai ganhando velocidade referente àquela porcentagem que você configurou aqui. E assim ele vai atingir a velocidade total dele, permanecer na velocidade total. E quando ele desligar, tem a opção também de você configurar em porcentagem quanto de rampa, de decrine você quer que ele desligue. Exemplo que você quer que ele desligue a 20% caindo gradativamente a velocidade. Então, quando você desligar o botão ali, ele vai a 20% desligando, caindo a velocidade gradativamente. Então, você consegue configurar com esse controlador digital. Olha aqui, e aqui tem a entrada, power positivo e negativo, respeitando a polaridade e o motor, mesma coisa. Aqui a saída, então já vem na descrição aqui, né? Então, é fácil para você estar instalando ele. Então, não tem erro. Controlador muito bom. Saída aqui, out PWM. Aqui eu tenho um outro controlador. Esse aqui já é mais sofisticado de todos eles. Esse é o mais sofisticado de todos. Ele é um controlador já bem complexo também, assim, para um projeto bem profissional. Eu vou mostrar primeiro aqui a alimentação aqui para vocês terem uma noção. Então, assim, ele tem alimentação aqui positiva e negativa. Aqui, M de motor, e o M, M mais, que é de motor, e M menos é de motor. Então, aqui é o motor. E o V menos e V mais é voltagem de entrada. Aí, você pega, faz alimentação aqui e aqui vai sair o motor. Aqui são os microsuites. Que, no caso, eu estou sem eles aqui para estar ligando aqui para vocês. Como que funciona esse controlador também? Eu tenho vídeo aqui no canal mostrando passo a passo, mostrando ele na prática funcionando. Ele é praticamente, assim, quase igual esse outro daqui. Só que ele tem mais funções também. Ele é um controlador que, além de ele ter a opção de exemplo, quando o carrinho, ele vai, bate no microsuit, ele inverte a rotação automaticamente. Ele volta, bate no outro microsuit e volta de novo para o outro sentido de rotação e assim em ciclo. Você tem a opção de configurar, também em porcentagem, quanto que você quer de velocidade que ele inverta essa rotação. Exemplo que, se ele bate ali no microsuit, você quer que ele inverta a rotação para o sentido rodando para trás novamente? Você quer que ele inverta essa rotação rápido, com 20%, com 10% de velocidade? Então, você regula da forma que você quer, da forma manual. E também tem a forma digital, que daí dispensa a parte, vamos dizer assim, analógica da questão. E daí ele vai ficar 100% digital. Então, você configura na parte digital, exemplo, o tempo que você quer que ele inverta a rotação. Então, se você sabe que o carrinho do eixo helicoidal está rodando aqui, sentido horário, você quer que ele leve o carrinho, exemplo, até 10 segundos, e depois de 10 segundos ele inverta essa rotação, você configura o tempo que ele vai rodar esse carrinho até chegar lá no sentido que você quer. Então, quando ele chegar naquele sentido que você programou, ele vai automaticamente inverter a rotação, baseado também na porcentagem que você colocou que ele inverta essa rotação. Se você quer que ele inverta rápido essa rotação, mais lenta essa rotação, então ele vai inverter a rotação e vai voltar para trás de novo, automaticamente. Aí você programa o quanto de tempo que você quer que ele volte para trás. Chegando no destino dele programado, automaticamente, ele vai de novo inverter a rotação, baseada também em porcentagem que você colocou, e ele vai inverter e vai voltar de novo, e assim fica em ciclo. E também tem o timer, que você programa o quanto de tempo que você quer que ele fique nesse ciclo. Exemplo que você vai montar uma máquina que ela vai fazer um ciclo aí de 5 minutos, e você quer que essa máquina desligue depois de 5 minutos. Então ele vai desligar automaticamente também, depois de 5 minutos aí. Então ele tem mais funções aí também, que não vai caber todas aqui para mim estar falando para vocês, além do controle remoto, que dá para você fazer o controle dele remotamente, e também fazer a inversão, né? Então você faz a inversão também manualmente aqui pelo controle. Então é um exemplo que, se ele está rodando num sentido, você quer que faça a inversão, você aperta, você tem a opção de inverter também a rotação ali no seu tempo. Então ele é um dispositivo aí bem completo mesmo, ele é um controlador de velocidades, aqui ó, controle de velocidade, então um controlador bem completo mesmo, eu tenho vídeo aí no canal, na aba vídeo, é só vocês entrarem aí depois, tá pesquisando aí, vocês vão ver ele funcionando na prática, esse controlador aqui. Bom pessoal, então o vídeo de hoje foi mais apresentando mesmo todos esses controladores aí, para vocês estar tirando a dúvida da função de um pelo outro, para estar analisando qual é o melhor para você estar montando o seu projeto aí, né? Para você estar montando aí, ou até mesmo para estar usando aí na área residencial. Então é isso pessoal, espero aí que eu tenha tirado a dúvida de vocês, que vocês tenham gostado desse conteúdo, se gostou deixa um like, isso vai ajudar o YouTube a mandar esse vídeo aqui para mais pessoas, se você ainda não está fazendo parte do canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho aqui para cima para estar recebendo todo o conteúdo aí durante a semana. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aí e até a próxima, fui! Tchau! 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 Tchau!